Música Pelo menos nove micro-ônibus foram insediados durante a madrugada no Cidade de Deus, bairro da Zona Norte de Manaus. A polícia investiga se o incêndio foi criminoso. O prejuízo é avaliado em mais de um milhão de reais. Era por volta de 3h40 da madrugada quando o incêndio começou. Os bombeiros foram acionados e usaram cerca de 25 mil litros de água para controlar o fogo. Cerca de nove micro-ônibus foram incendiados, cinco com perda total e quatro com perda parcial. Um prejuízo avaliado em mais de um milhão de reais que vai deixar os funcionários sem trabalharem por algum tempo. É lamentável a gente chegar pela madrugada, vir para trabalhar e se encontrar nessa situação, encontrar veículos, ferramentas de trabalho que a gente ganha o nosso pão de cada dia para levar para a nossa família. Nós temos que ajudar os companheiros e pedir ajuda do prefeito, ver o que ele pode nos ajudar também. Porque quando precisa de transporte, que o transporte em Manaus que faz greve, nós estamos todos preparados para também ajudar e vamos ver o que ele pode nos ajudar nesse momento. A perícia vai determinar as causas do incêndio e a polícia vai investigar o caso. Além da saúde e segurança, outro setor que ficou bastante comprometido na administração do ex-governador Amazonino Mendes foi a educação. Os professores tiveram até o plano de saúde suspenso. Nenhuma escola estadual foi inaugurada no ano de 2018. As emendas impositivas aprovadas pela Assembleia Legislativa do Estado para garantir melhorias nas escolas, como a entrega de equipamentos, não foram cumpridas pelo ex-governador Amazonino Mendes. O dinheiro do Fundeb não foi usado como deveria. Essas são algumas das denúncias feitas pelo sindicato dos professores e pedagogos do Estado. Infelizmente, o governo do Amazonino Mendes não foi responsável e não honrou o compromisso determinado, inclusive pela lei, que era de executar as verbas das emendas feitas pelos deputados estaduais, que eram emendas impositivas. O secretário da Fazenda disse que o atual governador deve proceder com ações de controle de arrecadação para tentar amenizar a situação deixada pela antiga administração. É verificar aqueles contratos que estão com sobrepreço e buscar alternativas junto com esses fornecedores ou com novos fornecedores de reduzi-los, para que efetivamente o Estado caiba no nosso orçamento. Segundo a Cefaz, Amazonino deixou uma dívida superior a 2 bilhões de reais. A saúde acumula uma dívida de 600 milhões de reais. Na área da segurança, viaturas eram alugadas. Este ano teremos sete feriados prolongados. Muitos brasileiros gostaram da notícia, é claro, mas para alguns setores, como a indústria, por exemplo, os feriados não são considerados positivos, porque afetam a produção e os lucros. Se tem uma coisa que brasileiro gosta é de feriados, principalmente aqueles que caem próximo ao final de semana, quando muita gente acaba dando aquela famosa imprensadinha. Este ano, no calendário no Brasil, teremos sete feriados prolongados, somando os municipais, estaduais e federais. Mas ainda tem gente que prefere mesmo é trabalhar. Por uma certa parte é bom, né? Porque o pessoal que trabalha vai ficar muito tempo em casa, mas, assim, por mim, eu preferia estar trabalhando. Em alguns segmentos, os feriados são aguardados, mas para a maioria dos setores, principalmente a indústria, eles são considerados um ponto negativo. Para a atividade produtora, para a indústria, esses dias, que são muitos dias que você dá de folga para o pessoal, você tira isso da sua capacidade produtora, então você muitas vezes tem que compensar. Nesta empresa, dependendo do feriado, os funcionários têm duas opções de negociação. Aquele feriado que cai próximo no final de semana, o feriado que cai numa quinta, então a sexta-feira você vai emendar. Essa sexta-feira, às horas, essa sexta-feira, a maioria das empresas ou dilui ao longo do ano, ou troca, o funcionário trabalha na quinta e folga na sexta. Enquanto para o setor da indústria é ruim, o mercado do turismo ganha. Muitas pessoas devem aproveitar os sete feriados prolongados para dar aquela esticadinha e muitas das vezes até para fora do Brasil. As vendas de passagens aéreas nesse período aumentam quase 60%. Pensando nisso, muita gente se programa com até seis meses de antecedência. Os prolongados, assim, pela nossa distância geográfica, as pessoas procuram bastante, né, Estados Unidos, né, Miami, Orlando e também o Caribe. Das 13 comemorações nacionais do calendário, apenas cinco são feriadões. Quatro deles vão cair no fim de semana. O Jornal e Tempo fica por aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima. O Jornal e Tempo fica por aqui.